O meu nome é Sérgio Rodrigues, eu sou escritor, jornalista, e eu vou participar hoje aqui do Sempre um Papo, conversando com o Afonso sobre o meu livro, o meu último livro, o meu mais recente romance, chamado Dribble, que tem a ver com a história do futebol brasileiro. No ano 2000, eu lancei o meu primeiro livro como escritor, de ficção, um livro de contos chamado O Homem que Matou o Escritor, pela editora Objetiva, e desde então foram sete livros, o mais recente deles é o Dribble, que é o que está me trazendo aqui, é o meu livro que está fazendo um sucesso, tanto de crítica quanto de público, é um livro que está vendido já para três línguas, está sendo traduzido para o espanhol, para o francês e para o dinamarquês. Mas você acha que fala do blog um pouquinho, a história dele também, muito legal, não é? É, eu tenho já quase oito anos um blog de literatura chamado Todo Prosa. O Todo Prosa surgiu meio por acaso, assim, como às vezes acontece, não exatamente por acaso, mas não foi nada muito planejado. Eu já era escritor, eu já tinha, sei lá, 2006, eu já estava publicando o meu primeiro romance, e eu era editor executivo de um site, de uma revista eletrônica chamada nominimum.com.br, que algumas pessoas aqui devem conhecer. Eu já tinha livros publicados e tal, e comecei a fazer uma coluna, que era meio blog, mas na época não se chamava de blog ainda, mas tinha comentário de leitor, e uma coluna que, não sei, calhou de cair ali num momento histórico, eu acho, em que a internet estava, 2006, a internet estava começando a bombar muito, e os sites de livros de escritores eram todos um pouco meio umbiguistas, assim, o cara fazia um, abria um site para falar da obra dele, para divulgar seus contos, seus poemas e tal, e o nomínimo entrou com uma, o nomínimo, o Todo Prosa entrou com um olhar mais jornalístico, que eu acho que caiu muito bem. Em pouco tempo, rapaz, aquilo ali virou uma maluquice de milhares e milhares de acessos, pessoas começaram a marcar encontros no Todo Prosa, porque isso foi antes das redes sociais, e era comum você adotar um blog e começar a conversar, criava-se ali uma espécie de uma comunidade, um clubinho. Quer dizer, durante muitos anos, todas as discussões de escritores, editores, tradutores, revisores e tal, que rolavam no Brasil, passavam por ali, de alguma forma, então foi uma experiência muito intensa. Sérgio, conta a história do dribbling. Como é que surgiu? Essa história surgiu antes, para a Copa, antes da Copa? Tu não te pergunta isso, é claro, mas vale perguntar de novo. Foi feito para a Copa, antes da Copa, ou já é uma ideia que já tem... Não tem nada a ver com a Copa, rapaz. É uma história, quer dizer, é um livro que me levou muito tempo para fazer. Na verdade, entre a primeira historinha que deu origem a tudo isso, que é a história de um jogo... Conto? Era um conto. Um conto sobre um jogador com poderes sobrenaturais, filho de uma mãe de santo, que usava esses poderes mediúnicos dentro de campo. E, por conta disso, era um jogador extraordinário. Alguns dizem que era da mesma geração do Pelé, mais ou menos, um pouquinho mais novo. E, enfim, alguns contemporâneos diziam que ele teria sido melhor que o Pelé se a carreira dele não tivesse tido um fim trágico, que quem lê o livro vai saber qual foi. Esse conto se chamava Peralvo, que é o nome desse jogador, um jogador que, obviamente, não existiu, era um jogador fictício. E deveria... Um conto que eu ia publicar no meu primeiro livro, no tal livro do ano 2000, Homem que Matou a Escritor, e, na última hora, resolvi tirar, porque eu tive ali uma intuição de que aquela história podia render mais do que aquilo. O meu conselho habitual, assim, para aspirantes a escritor, é um conselho um pouco que as pessoas, às vezes, acham um pouco engraçado, estranho, que é o desista enquanto é tempo, se você for capaz de desistir. Porque, se você não tiver isso dentro de você mesmo como uma necessidade, quase como uma maldição, a melhor coisa que você faz é desistir. porque não é uma profissão, não é uma carreira, não é um ofício muito fácil, não é nada fácil, as recompensas são magras, a chance de você fracassar artisticamente é gigantesca. Você está lutando contra uma tradição de milênios de literatura, que vai te cobrar fazer alguma coisa nova com isso. Então, assim, não é brincadeira. Se você está entrando porque acha que é divertido, que é charmoso, vai fazer outra coisa, assim, na boa. Agora, se você não consegue desistir, é porque você, de fato, é escritor. E, desde então, eu estou brigando com esse negócio. Virou meio que uma obsessão doentia, uma coisa maluca. Nunca conseguia ficar satisfeito, mas que tentava sempre desenvolver essa história, criar uma história maior em torno desse episódio, desse jogador, que me entregava muito. E, de lá para cá, eu abandonei mil vezes esse projeto, voltava sempre a ele, fiz outros livros, claro, até três anos atrás, mais ou menos, quando eu resolvi me dar um ultimato. Ou eu agora acabo essa história do futebol, ou eu vou desistir dela para sempre, porque está começando a ficar ridículo e tal. E eu tirei umas férias e fui para Paraty, sozinho, fiquei lá numa pousada, eu e o Drewley, eu e o Peralvo, e voltei de lá com um livro encaminhado, assim, com um livro bem estruturado, e depois foi só uma questão de sentar para terminar. A linguagem escrita ainda é a grande forma de... Eu acho que é a melhor forma de você desenvolver o pensamento, a capacidade de articular coisas, ideias e o pensamento crítico. Eu acho que uma educação que não privilegia a leitura em algum nível, isso não quer dizer que você é contra o computador ou a imagem, não é isso, mas, se você não tem também a dimensão da leitura, você perde o pensamento crítico. Fala um pouquinho dessa história da ficção e não ficção. O seu livro tem elementos reais, como a história do não Gol do Pelé, e o resto é claro que é ficção. Como é que você consegue transitar entre essas duas faixas fazendo ficção? Olha, rapaz, eu gosto muito de botar personagens reais e fatos da história, nos meus livros, mesmo os que são mais puramente ficção. Eu só sei escrever assim, na verdade. Quer dizer, tem mil formas de escrever. Tem pessoas que conseguem construir histórias belíssimas que são situadas meio no éter, num espaço, num tempo que você não sabe exatamente qual é, ou num país que não tem nome. Eu seria incapaz de fazer isso. As minhas histórias todas estão muito encharcadas de história real e de cultura real. Então, tem referência à música, a filme, a episódios da história do Brasil. O meu livro anterior, o meu romance anterior a esse, que é o Elza Garota, é radicalmente uma mistura de não ficção com ficção, porque ali é baseado num episódio real mesmo, dos anos 30. Ao pesquisar essa história, eu encontrei tantas lacunas nos arquivos, pastas esvaziadas e tal, que rapidamente eu me dei conta de que só um romance poderia contar essa história como ela merecia ser contada. E, no caso do drible, é diferente, porque aí é invenção mesmo. Mas tem lá. Eu gosto de botar, por exemplo, o Nelson Rodrigues é personagem do livro, o Mário Filho é personagem do livro. Pegou aquela entrevista do Nelson Rodrigues e mandou todo mundo... E ele te mandava envelhecer todo dia, né? Toda vez que encontrava no... Exatamente. Ele mandava o personagem envelhecer. Sérgio, conta um pouquinho da sua rotina de escrita. Você concilia bem jornalismo e ficção ou tem que ir para Paraty toda vez? Não, não dá, não. Não, eu procuro conciliar. Quando eu comecei, alguns anos atrás, a viver das minhas colunas e tal, fazer um jornalismo mais autoral, que aí eu fui trabalhar em casa e tudo, começou a ser mais tranquilo de conciliar. O que eu não sou é muito disciplinado. Eu preciso estar muito apaixonado por uma história, muito tomado por uma história para sentar todo dia no mesmo horário para escrever. Se o livro já está embalado, aí eu consigo fazer isso. Mas, do contrário, eu fico adiando e tal, e tenho o trabalho do dia a dia para fazer sempre. Então, é uma coisa que acaba sendo movida mais por surtos de entusiasmo, que podem durar um ano, dois anos, três anos, que acabam quando acaba o livro, do que por disciplina. Você acha que o legal para se fazer um livro é uma boa história ou é sentar e deixar acontecer? Não, eu não acho que seja só uma boa história, mas uma boa história ajuda muito. Tem uma certa tendência da literatura dos últimos tempos de abrir mão da história, de dizer que a história é uma coisa menor, o enredo é menor, ou não é isso que importa, o que importa é o trabalho de linguagem e tal. E eu não consigo concordar com isso, não, porque eu acho que isso você acaba... Você acaba alijando o leitor, o leitor comum, o leitor que está afim de abrir um livro e passar algumas horas ou alguns dias em companhia daquilo ali. E, para essa pessoa, a história vai ser sempre fundamental. Eu não acho que a história, o enredo, a dimensão da fábula seja menor. Acho que ela pode ser mal empregada. Você pode fazer um livro que não vá além do nível da telenovela, em termos de contação de história. Agora, isso não quer dizer que você não possa fazer uma coisa com a dimensão da história que nunca foi feita antes. Eu acho que a melhor coisa que um escritor pode fazer para incentivar o hábito da leitura é escrever bem. Escrever livros que as pessoas tenham vontade de ler. Escrever bem no sentido amplo mesmo, de incentivar o prazer da leitura. É isso que eu tento fazer, que eu sempre tentei fazer. Escrever coisas que eu gostasse de ler. Você conseguiu fazer, nesse livro, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Aquele lance todo do Tustran e do Pelé durou cinco segundos? Oito. Oito segundos. Você cronometrou, não é? Oito. E deu dez páginas, não é isso? Oito páginas. Oito páginas, oito segundos. Uma página por segundo. Isso foi genial. Uma página por segundo. É. Por que você bolou isso? Eu li aquilo e trouxe umas quatro vezes. Fiquei encantado. Olha, cara, que bom que você gostou. É uma cena que todo mundo conhece. Todo mundo já viu aquilo. Todo mundo já leu sobre aquilo. Então, como você abordar aquilo de uma forma original? Eu não me lembro muito bem como que essa ideia apareceu, mas apareceu a ideia de esticar aquilo, esticar o tempo ali até um nível ridículo. que nem o Hitchcock fazia com a cena de suspense, o trem está chegando, mas não chega. De jeito nenhum. Não chega. Demora para chegar. E é um pouco isso. Aquela cena ali é como se ela fosse ficar sendo repetida para sempre, porque ela sai do tempo histórico, ela durou oito segundos no tempo histórico, mas, no tempo do mito, o Tostão vai dar aquele passe, e o Pelé vai dar aquele drill para sempre. Um romance pode ser tanta coisa, e é um gênero que tem se mostrado ao longo da história, capaz de absorver as mais diferentes influências. É muito difícil você definir um romance. Eu acho que é mais pela questão do fôlego mesmo. Uma novela, um conto, eles tendem a contar uma história, uma coisa mais pontual. E um romance é sempre um feixe de histórias. Mas um romance é um feixe de histórias tão grande que é muito difícil você começar um romance sabendo exatamente onde ele vai dar, eu acho. Pelo menos na minha experiência. Tem uma frase boa do Doctorow, do escritor americano, e é o Doctorow que eu acho ótimo, que ele fala que escrever um romance é como você dirigir com neblina à noite. Você só consegue ver um metro na frente do carro, mas, se você for devagar e tal, você chega lá, você completa a sua viagem. E você não sabe muito bem exatamente o que vai estar lá na frente, mas você vai tateando ali e tal. Gente, muito obrigado pela presença, o Sérgio de Murié. Muito obrigado, gente. Ele está disponível para os autógrafos lá fora. Obrigado. Boa noite. Boa noite.